Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está em casa, boa noite para quem está aqui. Boa noite. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas que vão passar no concurso. Maravilha. Dez vagas a menos para quem está em casa. Perdeu. Gente, tudo que a gente viu na aula passada, pode jogar fora, que a lei nova veio aí. Então, eu estou falando que eu não acredito. Não, estou exagerando, mas... Que bom que a gente só viu uma aula sobre essa parte mais voltada para acolhimento, adoção, coisa e tal, porque a mudança legislativa veio ontem, a gente vai poder dar aula hoje. Vamos continuar o que a gente já estava vendo na aula passada e ainda poder dizer o que foi alterado e aí já ficar nos trinque, hein? Não precisa nem ficar triste pelo que aconteceu. Talvez hoje seja a nossa última aula, não sei se sim, não sei se não. E muito diferentemente do que você disse, estou chateado por conta disso. Mas, talvez ainda aconteça mais uma, porque como a gente não teve uma no feriado aí da sexta-feira, né? Talvez dê para compensar depois. Depois quem vai dar aula para vocês é a professora Ana Carolina, ela vai falar sobre execução e sobre o processo socioeducativo. Gente, então, eu tinha pedido para vocês lerem, né? De... da última aula até agora, o artigo que eu escrevi junto com mais uma turma aí sobre o caminho necessário no processo de adoção, né? Vi que alguns de vocês leram aí, coisa e tal. E esse artigo, fica aí a recomendação também, né? Para quem está em casa. Modéstia à parte, mas ele é muito interessante e importante na medida em que poucas pessoas conseguem ter a visão que nós temos justamente pela matéria da infância, ser uma matéria que não atrai muito aquelas pessoas que têm condições financeiras favoráveis e por conta disso, advogados, né? Que são os contratados por essas pessoas. No mais das vezes, as pessoas que estão envolvidas nesses assuntos e que têm melhores condições financeiras estão do lado dos adotantes, né? Inclusive, só para lembrar para vocês, o projeto legislativo que foi aprovado ontem, ele foi encabeçado por uma instituição de renomados advogados que atuam prioritariamente na área da adoção, no BDFAN. E até bastantes das medidas que eles pretenderam que passassem, algumas até foram vetadas, diz respeito justamente a acelerar o processo de adoção, ainda que isso se desse com prejuízo de algumas garantias dos pais biológicos. E quando você está do lado da defensoria, você consegue ter a vantagem de olhar essa situação pelo lado dos pais biológicos, de ver quais são os sofrimentos que essas famílias passam, quais são as lutas, quais são as questões positivas e negativas da situação que eles se encontram e pode-se colocar, então, uma opinião divergente. Esse artigo foi escrito por mim, um outro defensor, que é coordenador do Núcleo de Infância e Juventude aqui da Defensoria de São Paulo, um psicólogo e um assistente social aqui da Defensoria de São Paulo. Então, foi uma visão multidisciplinar sobre o caso, muito mais elaborada do que alguns argumentos rasos que vêm sendo colocados por aí. Então, o interesse desse artigo, além da atualidade, está nos diversos enfoques que são dados, com exemplos e questões que podem ser muito interessantes, caso sejam abordados temas como esses, adoção da instituição do poder familiar, acolhimento, curadoria, pais ausentes, entrega protegida e por aí vai. Então, recomendo vivamente a leitura novamente. Muito bem. Retomando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, lembra que nós conversamos sobre o prazo máximo de reavaliação e de permanência de uma criança adolescente no SAICA? Então, o prazo máximo de reavaliação continua sendo o mesmo. O prazo máximo continua sendo aquele de seis meses, sendo que você pode realizar a reavaliação a qualquer momento, mas o prazo máximo é de seis meses. Nada foi alterado também em relação às audiências concentradas, aliás, eu até acho que a lei pré deu uma boa oportunidade de disciplinar essa matéria, porque o provimento do CNJ disciplina as audiências concentradas, como elas devem ser elaboradas, traz muitas disposições bacanas, mas não é um dispositivo legal. Então, me parece que talvez até possa carecer um pouco de legalidade esse dispositivo. Acho que a lei poderia ter contemplado essas disposições. Não fez. Todavia, em relação ao prazo máximo de permanência de alguém no SAICA, havia o prazo máximo de dois anos. É o artigo 19, parágrafo 2º, se não me engano. É isso mesmo. Esse parágrafo foi alterado, e hoje, a permanência de criança e adolescente no SAICA, ele não deve passar de 18 meses. Mas aquele finalzinho continua que nem anteriormente, salvo comprovar a necessidade que atenda a seu superior interesse, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária. Estava discutindo isso com o promotor e com a juíza com quem eu trabalho, e, na verdade, a gente percebe que esse artigo, ele acaba tendo uma função muito mais simbólica do que, de fato, vai trazer mudanças para o nosso dia a dia. Porque esse projeto de lei, que, na verdade, ele foi aprovado de afogadilho, a gente foi pego de surpresa com a aprovação dele, ele via sendo debatido, mas, enfim, não se esperava que ele fosse aprovado tão rápido, ele veio, de certa forma, para tentar acalmar alguns clamores que estavam vindo justamente por conta de determinados setores, advogados, que estavam reclamando que o processo de adoção demorava muito. E aquela situação, todo mundo é a favor da adoção. Difícil você encontrar alguém que seja contra a adoção. A questão é saber como isso é feito. E é muito fácil você vender algum projeto de lei de adoção. Os nossos deputados, senadores, ficam felizes em apoiar esse tipo de demanda, porque é uma demanda que não causa nenhum transtorno para eles, nenhum custo, e, bem ou mal, pode apaziguar alguns ânimos. E, nesses momentos que nós estamos vivendo, esse tipo de projeto de lei vem muito bem a calhar. Então, no final das contas, assim como o direito penal simbólico, muitas vezes vem, coloca uma pena maior, que, de fato, não vai mudar nada, nós temos aqui um dispositivo que reduz o tempo de permanência da criança do adolescente no serviço, ou seja, nossa, nós fizemos alguma coisa, agora vai ser mais sério. Mas, no final das contas, assim como o juiz poderia justificar sobre causas excepcionais a permanência de alguém por mais de dois anos, ele também vai poder fazer aqui, no caso de 180 dias. Em regra, o juiz não demora mais do que 180 dias para dar andamento num processo de destituição do poder familiar, desculpa, mais de 180 dias para dar andamento num processo de acolhimento. Até antes mesmo, se já houver indícios de que a família não tem condições de retomar, a família não se dispôs, não teve interesse, já se procura a destituição do poder familiar e colocar essa família substituta até antes. Agora, o que nós temos, eventualmente, são casos em que a família está buscando, está tentando, a rede está trabalhando, mas às vezes demora um pouco. Aí, nesses casos, você pode justificar que atende o melhor interesse da criança e esperar mais um pouquinho, de repente quatro meses, seis meses, em vista de que a família consiga, visualizando que há essa possibilidade. De outro lado, a gente também tem aquelas hipóteses em crianças com idades mais avançadas e até adolescentes, que você sabe que não há tanto interesse em adoção. Nós sabemos que, infelizmente, por mais que nós tenhamos um número razoável, até que, de certa forma, elevado, de crianças e adolescentes nos acolhimentos, isso não significa que todos estão disponíveis para adoção. E, dos que estão disponíveis, muitos não estão dentro do perfil que é buscado pelos adotantes. Então, diz-se que, depois dos três anos de idade, a partir dos três anos de idade, já se trata de uma adoção tardia, porque já começa a ficar difícil de realizar a adoção, porque a maioria dos pretendentes querem crianças até dois anos. Então, nós temos situações, principalmente com crianças a partir de oito anos de idade, que é muito difícil a possibilidade de adoção. Então, nesses casos, vamos supor que não existe possibilidade de reintegração para a família natural, que é a primeira hipótese. Nem família extensa, que seria a segunda hipótese, e nem de colocar-se em família substituta. Vamos supor que já se buscou o cadastro nacional, já se buscou o cadastro internacional e não aconteceu nada. O que você vai fazer com essa criança e adolescente? Vai chutar ele do serviço depois de 180 dias? Não. Você vai continuar com ele ali, talvez até que ele complete os 18 anos de idade, trabalhando com a sua autonomia, para que quando ele sai de lá, ele possa tocar a vida daí para frente. Então, esse dispositivo, embora ele tenha mudado, e muito provavelmente ele vai ser cobrado de vocês, porque, assim como o professor de cursinho que elabora as questões por simulados, os examinadores adoram inovações legislativas, porque assim eles conseguem fazer um monte de questões, múltiplas escolhas, totalmente novas, com esses artigos novos que são inseridos, são totalmente originais, porque nunca fizeram antes, então ninguém vai acusar eles de plágio ou de repeteco. Então, é letra de lei, é muito fácil. Ainda mais em alguns editais mais simplórios, que cobram só o ECA, por exemplo, é batata, que a maioria do que for cobrado ali, ou é jurisprudência, ou são alterações legislativas. Por que é o diferente? É o que eles vão querer pegar. Então, é importante para o concurso de vocês saber disso. Mas não traz materialmente grandes diferenças nesse dispositivo. Essa lei, como eu já disse para vocês, ela atendeu a deixar mais rápido os processos de adoção. E com isso, nós temos tanto aspectos positivos quanto negativos. E alguns também que me parece que não trazem mudança nenhuma. genericamente falando, essa lei, ela traz muitas modificações no ECA, traz uma modificação no Código Civil e uma modificação na CLT. Na CLT, a modificação que tem é correspondente à licença maternidade, paternidade decorrente da adoção. Inclusive, a partir de quando você retira a guarda, você pega a guarda da criança para fim de adoção. Já vi em um concurso só de defensoria cobrar a CLT, que acho que foi o concurso de Rondônia, se eu não me engano, que cobrou só duas leis, ECA e CLT. CLT especificamente nesse trecho. Então, é assim, se cai um dia a CLT em alguma prova de vocês, não surtem. O que eles querem saber, provavelmente, é essa parte aí de licença maternidade, paternidade. Dois, três artigos, alguma coisa assim. No Código Civil, mudou um inciso que diz respeito a uma nova causa de destituição do poder familiar. Então, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas esse inciso que foi acrescentado diz respeito à entrega ilegal de criança por parte de seus pais. Eu suponho que, na teoria, isso pretendeu proibir, mais uma vez, essa entrega irregular do sal brasileiro, e por aí vai. E, inclusive, que esse pai depois se arrependa, porque uma vez que você deu seu filho para outro, você não teria o direito de receber ele de volta. Mas, de novo, isso também é complicado, isso também não vai trazer nenhuma modificação, porque se, eventualmente, os pais deram a criança irregularmente para um vizinho, e esse vizinho, por exemplo, já está há quatro anos com a criança, bom, estabeleceu-se já vínculos de afinidade e efetividade, o melhor interesse da criança vai exigir que se mantenha os vínculos, você não vai voltar atrás. Na verdade, se você destituir o poder familiar por conta disso, até está facilitando a vida de quem está adotando irregularmente, porque precisava da primeira coisa, que fosse destituído o poder familiar. Esse é o pressuposto para você poder adotar. Então, se a mãe nunca deu caso a nada, só essa, o que foi a única questão, pronto, você já tem aí. Até porque tem alguns que argumentam que, vamos supor, então, eu mãe entreguei meu filho para uma vizinha. E aí, vamos supor que três anos depois, essa vizinha quer adotar. E a mãe é encontrada, e ela resiste à pretensão, fala, não, eu só queria que ela cuidasse. E aí, você vai tentar mostrar motivos à destitução do poder familiar. Então, a gente vai ver depois, melhor quais são, mas, rapidamente, mencionando. Ela não bateu na criança, ela não violentou sexualmente a criança, ela não praticou um crime doloso contra essa criança, e, supostamente, ela também não abandonou. Porque abandono é deixar a criança realmente em situação de abandono. Quando ela deixou com a vizinha, ela deixou ela amparada, de alguma forma. Então, se você levar, talvez, ao pé da letra, você não conseguiria destituí-la. Mas, isso nunca impediu os tribunais de fazerem esse procedimento. Então, me parece que é mais um dispositivo que não traz nada de novo. Outras modificações interessantes de caráter genérico que essa lei trouxe. O número da lei é 13.509, de 2017. E ela foi publicada e entrou em vigor ontem, dia 22 de novembro. Fresquinha, isso aí. Os dispositivos para acelerar o processo de adoção, para acelerar o processo de acolhimento, situações novas para darem maior convivência familiar e comunitária para as crianças, e eu acho isso muito produtivo. Inovações processuais e também em relação à entrega voluntária. Então, tem vários pontos positivos em relação a essa lei. Outros nem tantos. O artigo 152, parágrafo 2º, fala sobre os prazos processuais. Como que devem ser verificados os prazos processuais na barra da infância. Até não muito pouco tempo atrás, acabou de entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, nós tínhamos um cenário interessante de como que eram, como que seriam contados os prazos na barra da infância e juventude. porque veio a nova lei dizendo que os prazos deveriam ser feitos apenas em dias úteis, né, e isso, em dias úteis, é isso. E a questão também se a defensoria teria prazo em dobro ou não, tudo isso foi discutido. Antes do novo CPC era tranquilo, era igual ao CPC de 73, os prazos eram em dias corridos, começava-se no dia seguinte da publicação, os prazos recursosais, segundo o artigo 198 do ECA, eles são sempre de 10 dias, sendo que a jurisprudência foi sempre tranquila em dizer que apesar desse dispositivo a defensoria sempre teria o prazo em dobro, o artigo 198 diz que os recursos, tanto para o Ministério Público quanto para a defesa, serão sempre de 10 dias situados em bairros de declaração. E, então, por constar esse termo genérico, defesa, isso se aplicaria à defesa de uma forma genérica. A defensoria pública, ela seria mais específica dentro desse âmbito, pois a prerrogativa de prazo em dobro decorre não do Código de Processo Civil, não do ECA, mas da nossa lei orgânica, da Lei 80 de 90, de 94. Então, por conta da especificidade da nossa prerrogativa, isso se ficaria por cima, seria privilegiado em favor dessa regra genérica sempre 10 dias. Então, anteriormente, antes do novo Código de Processo Civil, era da seguinte forma, eram prazos corridos, eram os prazos recursais sempre 10 dias, excetuado em baixo de declaração, e a defensoria prazo em dobro. com a entrada em vigor do novo CPC, a questão ficou meio diferente, porque se antes você contava desse jeito para todos os procedimentos, com o CPC em jogo, com o novo CPC em jogo, e com essa questão dos prazos em dias úteis, nós temos uma divisão, porque o ECA, ele não trata só de procedimentos cíveis, ele traz procedimentos cíveis e procedimentos infracionais. E o artigo 152, salvo engano caput, ele diz que você deve utilizar subsidiariamente as normas processuais que guardem pertinência com a matéria que você esteja analisando. Então, se você está analisando uma matéria que seja essencialmente civil, você vai utilizar o CPC como norma subsidiária. Se você estiver analisando uma matéria que seja essencialmente penal, infracional, você vai utilizar o CPP como norma subsidiária. Então, a partir desse momento, o entendimento começou a mudar. Se nós estamos falando de um procedimento cível, nós vamos adotar integralmente o que o novo CPC diz. O novo CPC diz, então, que os prazos vão ser contados em dias úteis, em dobro para a defensoria também, isso não mudou nada. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada. É isso aí. Por outro lado, quando nós estamos falando dos processos infracionais, o novo CPC não guarda a relação, a gente tem que usar o CPP. Só que o CPP continua da mesma forma que nós estávamos falando antes. Então, o CPP, nesse momento, ele seria não contado em dias úteis, mas seria contado de forma corrida. Só um minutinho. O novo CPC, que criaturas de diferente além disso, aboliu-se o prazo em quádruplo, que antes era concedido também para a fazenda pública, no caso município, estado, que são mais interessantes para a gente, isso para contestar, e também o prazo em dobro, no que diz respeito às outras peças. Nós estávamos com essa disparidade, prazos em dias úteis, prazos em dias corridos, sendo que ainda existia uma dúvida se nas apelações referentes aos atos infracionais, nós deveríamos utilizar o CPC ou o CPP, essencialmente na parte dos prazos, porque o artigo 198 diz que todos os recursos devem analisar obrigatoriamente, devem observar obrigatoriamente o que diz respeito ao CPC. Acontece que com a entrada em vigor desse artigo 152 para o segundo, houve uma modificação, e como essa modificação é específica do ECA, ou seja, ela diz respeito aos procedimentos daqui, nós temos que então deixar de lado de novo o que o novo CPC trouxe, e analisar essencialmente só o que o ECA trouxe pra gente agora. E o ECA mais ou menos voltou no momento anterior que nós estávamos. Não se conta mais os prazos em dias úteis, os prazos são de novo contados em dias corridos, e acabou-se com o prazo em dobro tanto da Procuradoria quanto do Ministério Público. Então, hoje em dia, o único que ainda tem prazo em dobro é a Defensoria, justamente porque o prazo em dobro da Defensoria não decorre dessas leis genéricas, mas de uma lei própria, que é a nossa, a nossa lei orgânica, por conta da nossa estrutura indecipiente, da ampla defesa e por aí vai. Uma dúvida, pode falar. Os prazos de dias corridos então voltaram só para o CPT, não para o CPT. Perfeito, é isso mesmo. Além disso, não é que a gente nunca teve um dispositivo que regulamentasse como que se daria a citação por hora certa. Vocês lembram como que o CPC regulamenta essa questão? O oficial de justiça tem que tentar procurar a pessoa por três vezes. Duas vezes. Duas. Vai agora duas vezes. É isso mesmo. O ECA mudou para duas vezes, mas o CPC ele traz três vezes. O oficial de justiça tem que ir lá tentar três vezes, se não conseguir, deixa lá e avisa que vai voltar. Tá, o ECA ele trouxe uma modificação. Ele disse que a partir de então duas vezes basta. Qual a vantagem disso? Não sei. Então, dizem que a celeridade é justificativa. tudo, mas será que é tão difícil assim para o oficial de justiça deixar de ir três vezes e passar a ser duas? Será que isso não vai fazer um nó na cabeça do oficial de justiça? Ele não sabe se ele tem que ir três ou duas vezes? Me parece que seria muito mais produtivo se tivesse mudado o CPC para que sejam só duas vezes para todos os casos ou deixado do jeito que está no ECA? Porque não me parece que vai trazer uma real modificação nisso. Na prática, o que a gente está fazendo é com que o oficial de justiça simplesmente deixe de ir lá um dia a mais. Enfim, é mais uma modificação que veio com esse escopo de tornar o processo mais ágil, mas eu também não sei o quanto que isso é válido. Você ganhou quanto? Um dia. Porque é isso, o oficial de justiça vai num dia, depois vai no outro, depois vai no outro. vem você pegando num sábado, coisa e tal. Então, não sei quanto que você está ganhando com isso. Esse dispositivo está no artigo 157 para o artigo 3º. Pois o resto das questões que eu vou abordar aqui dizem respeito muito a prazo e algumas coisas que a gente vai abordar depois. Duas coisas muito interessantes que trouxeram ainda antes de a gente entrar nessa parte de adoção da instituição. A lei traz pela primeira vez a previsão do apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento está previsto no artigo 19b. O que é isso? O apadrinhamento afetivo, ele, na verdade, o programa de apadrinhamento, que pode ser ou afetivo ou financeiro, ele já estava sendo em muitos lugares implementados, mas sem uma lei que desse sustentáculo a isso. Nós temos até algumas resoluções do Conanda que tratam a respeito e algumas portarias do Tribunal de Justiça regulamentando como se daria em cada local, mas sempre de uma forma muito mais voluntariosa do que de fato por obrigatoriedade. O programa de apadrinhamento é uma possibilidade que a lei confere para que crianças e adolescentes que estejam em acolhimento, tanto familiar quanto institucional, de terem alguém que está de fora para poder ajudar essa criança e esse adolescente. E aí, essa ajuda, como eu já meio que antecipei, pode ser tanto econômica, financeira ou afetiva. A econômica é basicamente você ter uma pessoa que ajuda financeiramente. Talvez vocês já tenham visto, contribua com a sacolinha do fulano, não sei o que, não sei o que lá. Não é um modelo que eu acho mais bacana de você implementar. Porque no final das contas, quando você só ajuda financeiramente, você não cria vínculo nenhum com a criança, para ela não muda muito e esse dinheiro não vai para a criança. acaba indo para o acolhimento, que gerencia aquela situação. Então, eu não vejo muita diferença entre um apadrinhamento financeiro, econômico, de uma doação. De uma doação que você vai lá simplesmente e faz com o acolhimento. Porque ninguém proíbe que você faça uma doação para essa entidade. Sempre pode. Agora, quando você vincula uma criança, que diferença isso faz para a vida da criança? Não sei, não me parece muito eficaz. Mas, enfim, tem essa possibilidade. E a segunda que eu acho que é mais interessante, que é realmente afetiva, é a oportunidade que você dá para uma criança ou adolescente de ter um contato com uma família e essa família pode ser de qualquer jeito, qualquer modelo de família, pode ser um modelo tradicional de pai e mãe, pode ser um modelo de um casal homossexual, pode ser composto por apenas uma pessoa, isso aí pouco importa. mas é aquela pessoa que vai ser o seu padrinho, então que vai ter o seu contato, talvez uma vez por semana retire o menino do acolhimento e leva para tomar um sorvete, se for melhorando a situação, pode dormir na casa do padrinho, comprar um presente, cobrar boas notas, enfim, não é uma relação de família, é uma relação de padrinho, vocês têm padrinhos? Padrinho de batismo ou seja lá do que? Vocês têm contato com eles? É bacana ter um padrinho, não é? Mas vocês consideram eles pai, mãe? Não, então é isso, o relacionamento entre afiliado e padrinho não é nada a ver com família substituta, aquelas pessoas que vão entrar num cadastro para participar do programa de apadrinhamento afetivo, eles têm que ser treinados desde logo a entender que esse programa não tem nada a ver com a família substituta, eles não estão entrando lá para burlar a lista de cadastro de adotantes, eles estão lá simplesmente para serem padrinhos, porque tem uma ideia de que eventualmente você pode criar laços e aí querer virar pai, não, então por isso que tem que ter uma preparação muito grande para, ó, seu papel padrinho. Lembra que a gente estava conversando na última aula sobre a família acolhedora? né, o acolhimento familiar? Esse é muito complicado, porque a criança vive com você, né, o apadrinhamento é diferente, eu vejo a criança uma vez a cada semana, uma vez a cada duas semanas, tem os, não é bem ônus, né, eu ia falar tem os bolos e tem os ônus, mas não é bem isso, o padrinho tem os seus direitos e seus deveres, vamos dizer assim, de ficar junto com a criança, de aproveitar, de sair, mas por outro lado de também ser aquele responsável que vai dar um caminho para a criança, então olha, dar conselho, dar orientação, até mesmo depois que essa criança saia do acolhimento, se ela quiser continuar mantendo vínculos com esse padrinho, ou depois que o adolescente vira adulto, saia do acolhimento, ainda ter esse padrinho uma figura de respeito, né, que possa guiá-lo, de repente trabalhar junto, enfim, é alguém que pode, do lado de fora, dar uma possibilidade de convivência comunitária para que ele realmente possa ter alguém que possa contar do lado de fora, esse é o trabalho que o padrinho tem que ter. Depois, se eventualmente, numa situação muito excepcional, a gente tiver um caso em que o padrinho está aí há seis anos com a criança, não tem nenhuma perspectiva de adoção, e eles quiserem por mútuo acordo uma adoção, eu acredito que ninguém vai se opor, mas não pode entrar nesse projeto com essa ideia, porque senão, mesma coisa do acolhimento familiar. Você percebe que eventualmente o padrinho pode começar a prejudicar o trabalho de desenvolvimento de reintegração familiar? Então, essa alternativa mais ou menos que indica qual é o perfil de crianças e adolescentes que vão ser indicados para esse programa. Na verdade, ele deixa bem aberto como que isso vai ser feito no caso a caso, até para permitir que os programas possam se desenvolver melhor, sem ficar muito amarrado. Mas ele dá umas diretrizes de que as crianças e adolescentes que vão ser indicados têm que ser preferencialmente aquelas que têm baixa possibilidade de serem reintegradas para a família natural e também ser colocada em família substituta. Mas nada impede também que uma criança que está em processo de ser reintegrada para a sua família natural ou colocar a sua família substituta tenha um padrinho. Então, eu perguntei para vocês se vocês têm padrinhos, a maioria disse que sim e vocês não deixam de ter pais por conta disso. Até por quê? Porque o padrinho não é pai, ele é uma figura de referência que vocês têm, que é divertida, eventualmente, que cobra de vocês, que dá presente, que os seus padrinhos fazem. Mas, enfim, é alguém que vocês respeitam e provavelmente quase consideram da família, se não consideram. Então, não é porque você tem uma família que, eventualmente, você não pode ter um padrinho. Acho que é sempre bom ter alguém a mais que pode ajudar. Alguém que está bem interessado, alguém que queira fazer parte disso. Então, essa hipótese não está prevista na lei. Por quê? Porque padrinho é padrinho, adotante é adotante. Tanto que você tem duas listas diferentes. Uma é para padrinhos, uma é para adotantes. Em Santo André, que é onde eu trabalho, a gente, nós instituímos esse problema de apadrinhamento antes mesmo da mudança legislativa vir. Nós não começamos ainda, mas a portaria que regulamentou isso foi publicada, acho que há dois meses atrás. Então, a gente se antecipou por pouco tempo. Nós vamos começar até, acho que, a primeira turma de padrinhos em fevereiro, março do ano que vem. E uma das coisas que nós estipulamos nessa portaria é de que aquele que vai pretender fazer parte do cadastro de padrinhos não pode estar também vinculado ao cadastro de adotantes. Que é para ele ter realmente uma dimensão de que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eles vão ter que ter palestras antes de efetivamente receberem as crianças que eles vão ser os padrinhos, inclusive avisando de todas as questões jurídicas e legais decorrentes do padrinho e de como isso não pode ser uma burla para a adoção. Então, impede sim. Então, tem impedimento sim, na medida em que quando você tem o cadastro e o cadastro é o meio regular de adoção, você não pode inventar novos meios para burlar esse cadastro. Então, você ficou só um ano com a criança, depois já quer adotar aquela criança, que é o que a gente chama de adoção intuito persona, isso é uma burla ao cadastro. Agora, como tudo que a gente tem no ECA, o STJ entende que tudo é relativo em atenção melhor entre as da criança. A gente tem que questionar esse princípio, não pode arrombar todos os direitos, todas as garantias que existem sob o nome desse pretenso princípio, mas é interessante analisar que o caso a caso tem que ser realmente sentido para que o melhor da criança seja observado, os direitos daquela criança sejam observados. Então, eventualmente, nós estamos falando de um apadrinhamento de um adolescente de 16 anos que não tem família, poxa, é óbvio que esse adolescente não vai ter família que vai pegar ele de volta, ninguém vai querer adotar ele também. Então, a única possibilidade que esse adolescente tem de ter uma família é com essa aproximação por padrinhos. Então, se depois de um ano esses padrinhos quiserem adotar esse adolescente, é como eu falei, dificilmente alguém vai se opor, e não se opor, não tem recurso, com isso sequer tem questionamento nos tribunais superiores. Mas me parece que até como o STJ decepciona quase tudo em nome do melhor entendimento da criança, que esse também seria uma hipótese de excepcionar em razão do melhor entendimento do adolescente. Então, me parece que no caso a caso situações como essa vai ser excepcionado, mas você não pode ter esse pensamento a priori, porque senão a gente vai ter pessoas que vão começar sistematicamente a se inscrever nessa lista para fazer muro. Mas, por exemplo, só para pegar um caso e contar para vocês, teve uma situação de uma menina que já tinha 14 ou 15 anos, ela tinha uma situação peculiar que dificultava mais ainda a adoção dela e gente que trabalhava no acolhimento quis adotá-la. E isso é meio antiético, né? Mas, assim, enfim, que chance que essa menina ia ter de ser adotada? Basicamente zero. Então, eles realizaram o procedimento de adoção, intuito persona, foi que foi, e tiraram a menina lá do acolhimento, né? Passou-se por cima de várias questões. Mas por quê? Porque os pais delas eram falecidos, não tinha possibilidade de adoção, por que ficar tumultuando a vida da menina, né? Passou-se por cima. Infelizmente, nesse caso, esses pretendentes de adoção se mostraram não muito aptos e a menina acabou fugindo de lá e acabou voltando para uma conhecida de família que agora está pedindo a tutela dela. Então, sim, é importante às vezes você não ser tão rígido na legislação porque a gente tem que preservar sempre o melhor interesse da criança, ou melhor dizendo, você deve preservar sempre os direitos da criança. Uma norma protetiva não pode sobrepor a toda sistemática de proteção dos direitos da criança. por outro lado, eventualmente, esse atropelo pode gerar situações muito mais gravosas que a gente sequer tinha passado. Foi um caos. Foi um caos. Acho que até eu posso contar o que foi, né? Sem entregar muitos detalhes, mas a menina tinha AIDS. Essa era a situação dificultadora. E esses pretendentes de adoção acabaram divulgando para as pessoas do seu entorno que ela tinha AIDS. Logo depois, todos os colegas dela da escola sabiam que ela tinha AIDS e o inferno da vida dela, entendeu? E aí já era. E ela saiu correndo de lá e, enfim, se de repente tivesse sido feito todos os trâmites de setor técnico para observar se esse casal realmente tinha preparo e tudo mais, talvez teria se evitado esse tipo de constrangimento. Então a gente, às vezes, quer tirar logo a adolescente, quer botar em paz e não está percebendo que, às vezes, não é bem por aí. O parágrafo terceiro desse artigo 19b fala que pessoas jurídicas podem apadrinhar criança ou adolescente a fim de colaborar para o seu desenvolvimento. Me parece que esse dispositivo fala essencialmente sobre o apadrinhamento econômico. Porque eu não concebo que uma PJ dê uma relação de afeto para uma criança. Então me parece que é nesse sentido que está dizendo. aí o parágrafo quarto deixa aberto o perfil da criança ou adolescente a ser apadrinhado será definido no âmbito de cada programa de apadrinhamento com prioridades para crianças e adolescentes com remota possibilidade de reinserção familiar ou colocação em família adotiva. Deixa bem amplo. Cada programa pode dizer mais ou menos como é que vai ser não dizendo que está proibido para aqueles que ainda podem ser reintegrados à família. Eu mesmo acho que padrinho é sempre bem-vindo desde que ele não atrapalhe os programas podem ser executados por órgãos públicos ou organizações da sociedade civil ou seja pode ser trocando pelas palavras tradicionais do ECA tanto por entidades governamentais quanto não governamentais e o parágrafo sexto fala que se ocorrer violações das regras de apadrinhamento os responsáveis pelo programa e pelos serviços de acolhimento deverão ser deverão imediatamente notificar a autoridade judicial competente. Isso aí é normal Muito bem Acho que é isso Vamos começar a falar então sobre a questão de entrar no processo de adoção de destituição do apoio familiar Bom, nós falamos lá sobre a situação do acolhimento O acolhimento é uma das medidas protetivas que nós temos Ela é a última rácio Inclusive o artigo 100, parágrafo único traz ali os princípios aplicáveis tanto no âmbito do infracional quanto do civil A última rácio é uma delas Por quê? Você só pode aplicar a medida de acolhimento na última hipótese porque além dela visar sempre o bem-estar da criança ela traz uma medida de violação de direitos A violação ao direito à convivência familiar Então você tem que surpresar Se vale a pena violar um pouquinho o direito familiar para poder preservar outros direitos é justificado Então por isso você sempre tem que utilizar isso como última razão Criança e adolescente ficam lá no acolhimento Primeira medida que o acolhimento tem que tomar que é a integração familiar Trabalha, trabalha, trabalha com a família natural com a família extensa não deu certo faz um relatório notifica que não dá mais para investir nessa família que tem que tentar então família adotiva Ok A partir de então vamos começar a trabalhar família adotiva Vamos consultar o cadastro de adoção vamos ver se tem interessados vamos começar a trabalhar com essas crianças eventuais desligamentos para que elas possam não ter muitos traumas com essa mudança essa sombra ainda dos pais biológicos e por aí vai Só que quando nós estamos falando de adoção e eu já trouxe para vocês aqui em determinado momento previamente nós temos que romper os vínculos anteriores com os pais biológicos Existe uma coisa chamada poder familiar não falem patro-poder patro-poder remete ao código de 16 o novo código civil de 2002 ele já traz essa mudança até porque o patro-poder remete ao poder do pai como hoje nós temos um direito um pouquinho menos machista então nós podemos falar que ambos os pais exercem esse poder muito bem vamos lá artigo 1630 do código civil os filhos estão sujeitos ao poder familiar enquanto menores choveu no molhado muito bem artigo 1635 estipula-se como que o poder familiar ele se extingue primeiro caso pela morte dos pais ou do filho acho que vocês não precisam copiar está no próprio código 1635 do código civil segunda hipótese emancipação maioridade adoção ou decisão judicial muito bem decisão judicial artigo 1637 1638 são aqueles que nós temos que ter em mente quando nós estamos falando dessa disposição então o 1637 fala se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos cabe ao juiz requerendo algum parente ou ministério público adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres até suspendendo o poder familiar quando lhe convenha Tomil 1637 fala que se os pais não cumprirem com seus deveres inerentes ao poder familiar eventualmente pode chegar até a ser suspenso do poder familiar entende-se que esses poderes inerentes deveres inerentes estão ali previstos no artigo 24 do ECA e aí por isso você tem que fazer um diálogo das fontes aí parágrafo único suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda a dois anos de prisão suspensão do poder familiar então a primeira causa falta dos deveres do poder familiar e a segunda causa o crime condenação condenação com trânsito e julgado mais de dois anos de reclusão a destituição do poder familiar e a suspensão do poder familiar são sanções são penalidades que o juiz aplica para os pais que são faltosos então por conta disso ainda que aconteça qualquer uma dessas possibilidades inclusive a condenação por mais de dois anos nada disso é automático não é porque o pai foi condenado por roubo cinco anos e quatro meses que dentre os efeitos da sentença penal ele já está suspenso do poder familiar você precisa de uma determinação judicial nova não do juiz penal que diga que justificadamente por conta disso e disso daquilo somado ao fato dele ter essa condenação por mais de dois anos devo o pai ser suspenso do poder familiar então não é um efeito automático tem que ser realizado um processo que trate sobre esse assunto o artigo 1638 fala sobre a destituição destituição e aí nós temos mais hipóteses o inciso primeiro fala sobre castigar imoderadamente o filho o que permite entender que se o pai ou a mãe eventualmente castiga uma criança ainda que com exercício de violência mas essa violência não seja imoderada por mais que possa ser algo penalizado de outras formas e até passível de medidas protetivas não é suficiente para que esse pai perca o poder familiar tem que ser algum caso muito grave deixar a criança numa situação cárcere privado abuso sexual não porque existe um artigo próprio para isso mas quebra de ossos deformações essas situações esdrúxulas que a gente vê por aí inciso segundo deixar um filho em abandona a lei é aberta nesse sentido que tipo de abandono é esse é um abandono material é um abandono intelectual terceiro praticar atos contrários a moral e os bons costumes vocês não gostam quando tem essas expressões muito legal né o que é moral os bons costumes moral de quem porque se a moral é relativa o que é a moral moral são aquelas normas sociais que determinados grupos tem e que conduzem como que eles devem se comportar o que aceitavam e o que não aceitaram só que eventualmente o que é moral pra classe juiz é diferente do que é moral pra classe proletário né que pode ser diferente da moral de determinado grupo indígena que também são pessoas que moram no Brasil e por aí vai e os bons costumes mesma coisa né o que são os bons costumes é complicado que a gente fala de conceitos tão abertos quanto esses quando nós estamos falando sobre sanções as sanções elas tem que ser o mais taxativas possíveis até pra que as pessoas saibam quais são as condutas que elas podem ou não praticar e ainda que elas não possam praticar que elas possam saber qual é a pena que eventualmente pode ser aplicada em decorrência disso pra saber se vale ou não se vale ou não a pena fazer aquilo que a lei proíbe a expressão é realmente essa então o que são bons costumes será que se meter em jogo da gaviões é bons costumes não sei não sei eu já olharia os pais com olhos diferentes né mas eventualmente até alguém que não gosta de futebol possa achar que aquele não é um ambiente adequado pra uma criança ou adolescente porque acontece brigas acontece uso de moderado de álcool e por aí vai será que bons costumes é ir pro baile funk eu acho que não então por que você acha que não então quer dizer que ela pode ir na festa rave pode ir no forró pode ir no forró pode porque você gosta do forró e não gosta do funk né porque eventualmente músicas com palavrões uso de drogas e até relações sexuais dentro do tempo acontecem em todos os lugares né só que você gosta do forró né o outro juiz gosta da rave o outro gosta do funk as expressões culturais são diversas e normalmente a gente tende a ver a expressão cultural do outro como diferente então fica um questionamento né o que seria moral e bons costumes a possibilidade que o código civil nos traz é a reiteração ó que bonita a reiteração das hipóteses do artigo 1687 ou seja a reiteração daquelas hipóteses que permitem a suspensão do poder familiar então vamos supor um caso em que os pais eles faltam reiteradas vezes com os seus deveres inerentes faltou foi lá veio medida protetiva ajudou com o setal parou voltou parou até poderia questionar um pai que não paga alimentos e a mãe tem que entrar o tempo todo com ação de execução poderia ser destituído por conta disso não sei ou então o cara que é condenado o tempo todo seria uma outra possibilidade e em quinto lugar nós temos a modificação legislativa que foi o que foi introduzido recentemente que é entregar de forma irregular o filho a terceiro para fim de adoção bom aqui eu tenho que fazer uma crítica logo de cara a essa palavra aqui irregular eu não tenho como olhar isso daqui e não lembrar da etapa minorista o que a gente tem que evitar não são situações irregulares o ECA quando veio com a proteção integral visou evitar essa situação em que o importante é a proteção do ordenamento jurídico dos costumes do menor que está em contrariedade com a lei o que a gente tenta preservar com a doutrina da proteção integral é a observância dos direitos que essa criança e adolescente tem ela é um sujeito de direitos hoje a gente tem que olhar para ela como foco então quando você vê entrega irregular bom, talvez fosse muito mais adequado falar sobre a entrega em violação aos direitos da criança até porque quando você fala em violação aos direitos da criança a gente pode entrar um pouco naquilo que você sugiriu agora há pouco de bom não respeitou aquele dispositivo que fala do cadastro de adotantes por outro lado respeitou vários outros dispositivos que falam sobre a melhor adequação a atenção à criança quando você fala irregular você está falando simplesmente de violação ao ordenamento jurídico então me parece que dá para fazer uma primeira crítica logo aí enfim o resto a gente já conversou antes então essas são as possibilidades que permitem que permitam que alguém entre com uma ação de destituição do poder familiar contra os pais biológicos tá poderia ser só contra um dos pais poderia só que aí é diferente a situação a destituição do poder familiar e a suspensão do poder familiar não são competência exclusiva da vaga da infância você pode ter esse tipo de ação também na vaga da família sim o que vai determinar se a competência no caso da suspensão e destituição do poder familiar é da infância como eu já falei também anteriormente é se além da hipótese legal e essa é uma das hipóteses legais do rol de competência concorrente você tem que ter tanto enfim é uma dessas hipóteses da competência concorrente você tem que ter em acréscimo situação de violação de direitos dessa criança que pode ser por ela mesma por culpa dos pais ou do estado quando nós estamos falando de um familiar contra o outro nós estamos falando pelo menos na maioria dos casos de competência do juiz da família porque essa criança ela está tendo os seus direitos preservados pelo menos por aquele que entrou com a ação normalmente essa destituição não vai entrar sozinha ela vai entrar com outro pedido então a destituição do poder familiar com tutela destituição do poder familiar com guarda definitiva alguma coisa assim então vamos imaginar o caso que você trouxe a mãe que quer que o pai seja destituído porque o pai deixou em abandono então tudo bem nós vamos nós vamos trabalhar nós vamos provar que esse pai ele descumpriu alguma dessas daqui só que a criança ainda está com seus direitos guardados a mãe está lá com ela ou então vamos supor que tem uma avó que percebe que os pais não estão agindo de acordo com isso daqui sei lá os pais estão explorando a criança para ela trabalhar trabalho infantil e a avó entra com a ação pedindo a tutela a guarda provisória e a destituição do poder familiar dentro do âmbito familiar essa criança está resguardada então você não precisa mandar isso para a infância também porque os direitos estão sendo observados isso é a valor da família vamos conversar sobre isso daqui a pouco vamos falar assim então nesse caso da avó por mais que seja para evitar essa questão do trabalho infantil não vai para a guarda da família fica na família não vai para o infantil ficar na família vai pegar a violação pelo trabalho infantil sim só que quando você tem essa violação de direitos por parte dos pais quem está pretendendo ficar com a guarda dessa criança é a avó que não está cometendo nenhuma violação de direitos então no momento em que essa avó entra com a ação de tutela já pedindo a guarda provisória a destituição desses pais ela passa a ser de imediato aquela que vai garantir os direitos da criança então você não tem nenhum intervalo em que a criança vai deixar de ter seus direitos pelo menos em tese porque de fato os pais já estão violando prejudicados eu já trouxe para vocês que essa questão de o que é violação de direitos é muito mais jurisprudencial do que de fato estipulada aquela situação por que que se tem plano de saúde vai para a vara cível e se você vai contra o poder público é infância tem violação de direitos nos dois por que são mais os juízes que se julgam incompetentes e remete ou os próprios litigantes ficam nessa disputada é que ela é mais um juiz ou um juiz é mais um juiz porque as partes elas querem resolver o problema normalmente a menos que você seja um defensor ou um promotor que quer firmar porque você é um litigante estratégico em massa a menos que você queira firmar posicionamento ainda que você gere uma certa dificuldade para as partes que você está defendendo é uma coisa a guarda advogada normalmente quer resolver o problema é meio teoria das todas as regulares essa distinção sim inclusive eu acho que a gente até abordou esse tema na segunda aula quando a gente falou sobre vaga em creche eu acho que falei né é remete sim a essa situação irregular mas vamos vamos prosseguir estava falando da competência assim uma situação muito flagrante que permite com que essas ações sejam para a vara da infância é quando você tem uma situação de acolhimento familiar né porque uma criança só está em acolhimento familiar se ela teve seus direitos violados então isso a jurisprudência é tranquila se a criança está em acolhimento familiar é presunção de que ela teve seus direitos violados e portanto a competência é da vara da infância tá bom vou deixar a pergunta aqui no canto para não esquecer qual é a diferença entre suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar na prática muito pouca em tese poderia se dizer o seguinte na verdade existe uma diferença grande sim mas vamos explicar ao longo do caminho a destituição do poder familiar você rompe os vínculos né então vamos supor que eu tenho uma criança eu fui destituído do poder familiar a certidão de nascimento dessa criança vai constar embaixo que eu fui destituído eu não sou mais pai dessa criança para todos os efeitos ou para quase todos os efeitos legais eu não tenho mais vínculo com ela jurisprudencialmente doutrinariamente entende-se que nem tudo é quebrado nem todos os vínculos são rompidos por quê? porque se nós estamos falando de uma sanção para o pai que violou algum dever inerente de poder familiar a destituição tem que ser algo ruim não algo bom porque senão você vai estar premiando o pai faltoso então a doutrina e a jurisprudência entendem que apesar de não haver uma situação legal que diga isso exatamente que alguns vínculos como obrigação de pagar alimentos questões sucessórias e proibições casamentares de casamento ainda devem se manter ainda que o pai já tenha sido destituído então vamos supor que esse pai faltoso esse pai que não paga nunca alimentos teria deixado talvez numa situação de abandono for lá destituído do poder familiar opa você vê que o pai está livre de pagar alimentos? não a mãe pode continuar executando sem problema a criança tem que ter seu direito resguardado isso aqui é uma sensação para o pai faltoso a destituição ela rouba esse vínculo e ela é pressuposto para que eu possa adotar você precisa romper o vínculo com os familiares anteriores para que venha a adoção então a adoção é diferentemente da destituição que só na sua certidão faz constar que o pai foi destituído a adoção ela cria uma nova certidão de nascimento então você acaba com a certidão de nascimento anterior que tinha ela continua no registro ela continua arquivada no catório mas não é ela que vai ser apresentada quando for solicitada qualquer tipo de documentação ela fica escondida ela fica apenas disponível para a parte interessada você cria uma nova certidão de nascimento onde vai constar que os pais são esses adotantes os pais biológicos anteriores somem e é como se fosse novinha em folha simplesmente ali constando os adotantes como pais nesse momento entende-se que os vínculos sucessórios e alimentares são rompidos primeiro em relação aos vínculos sucessórios porque senão você teria uma confusão muito louca você vira herdeiro de duas famílias diferentes não faz sentido e em relação aos alimentos embora também eu possa dizer sobre isso você passou a ser um parado por uma nova família e eu acho que o motivo até mais real mais próximo é que os adultantes não querem contato com o pai biológico tem muito disso então esses efeitos eles são rompidos com a adoção o único que a doutrina ainda entende que permanece é a proibição de casamento com a sua família biológica talvez isso seja até difícil de você comprovar no caso em concreto porque não consta mais a certidão aí você vai colocar o edital de habilitação eu acho difícil de ver um caso em concreto onde isso se aplique mas esse é o entendimento pera é possível haver a destituição do produto familiar em relação a apenas um dos genitores inclusive por proposição de um dos genitores e o reconhecimento da parentalidade afetiva para outra pessoa também você já tem um vínculo mais sério com a criança sim por abandono afetivo por exemplo sim é possível então isso entra muito mais no direito de família do que na infância porque essa não é uma demanda de infância mas falando um pouco assim eu diria que não que é o pai realmente que tem que encarcar com isso existe tese de que se a mulher casou com outro rapaz você já não deveria mais pagar porque afinal das contas você estaria tendo seus direitos adimplidos por essa nova pessoa por outro lado você pode inclusive dizer que há uma multiparentalidade sócio-afetiva então os três são obrigados a arcar com os alimentos aí você divide entre a mãe e o padrasto que poderia até ser tido já como pai sócio-afetivo e o pai biológico enfim abre-se muito o leque aí já não fica mais na minha matéria melhor eu não me pronunciar tanto perfeito não não veja bem a reiteração das causas suspensivas podem ser um fator que gerem a destituição então o simples fato de você ser condenado uma vez apenas superior de dois anos e se eventualmente alguém entrar com a ação de suspensão é uma coisa aqui você exige reiteração eu nunca vi algo uma doutrina que diga especificamente o que seria reiteração mas pegando o mesmo exemplo do que vocês provavelmente vão ver em fracional que em fracional você tem as hipóteses de internação e tem a palavra reiteração em atos graves o STJ não pensa mais assim hoje mas já pensou em um momento de que reiteração não é uma vez reiteração também não pode ser duas vezes porque senão a lei teria dito reincidência e como a lei em tese não tem palavras inúteis reiteração não é a mesma coisa que reincidência então reiteração deveria ser pelo menos três na terceira vez então me parece que eventualmente numa prova dissertativa oral seria interessante vocês conhecerem essa situação mas voltando qual que é a diferença de suspensão do poder de família e da instituição pode falar esse registro ele é cancelado e ele é sigiloso ele fica aquivado eventualmente se a parte interessada ou seja a criança depois que crescer quiser acessar pode acessar mas ele é sigiloso pode trocar o nome sim é claro que nesse caso o adolescente vai ter que concordar ela perguntou se no caso de adoção a criança e o adolescente podem mudar de nome a resposta é sim em qualquer uma das duas hipóteses o adolescente deve ser ouvido e a criança sempre que possível e se a criança for muito pequenininha ela não precisa nem ser ouvida tanto o nome quanto o sobrenome é a regra mudar o sobrenome normalmente e de vez em quando muda seu nome também principalmente quando é mais criancinho diferença dos dois a destituição já trouxe um principal você precisa dela para a adoção e ela tem essas consequências agora vamos supor que a destituição não foi proposta com a finalidade de adoção porque eu disse para vocês que ela é uma sanção não necessariamente você está preparando a criança para uma adoção mas simplesmente o Ministério Público percebeu que os pais são faltosos e entrou com a destituição muito bem então vamos supor que os pais foram destituídos do poder familiar e outros pais foram suspensos do poder familiar vamos pegar o exemplo de que ambos foram por conta de condenação com o trânsito de jurado por mais de dois anos um aqui foi só uma vez e o outro ali foi reiterado então temos um casal de destituídos e um casal de suspensos e eles já saíram da prisão estão todos muito bem obrigados e eles querem pegar de volta o poder familiar os dois podem segundo a lei em tese não poderiam esse daqui pode esse daqui não por quê? porque esse daqui só suspende até que os pais provem que a condição que fez com que eles fossem suspensos não existem mais e por conta disso eles reassumem o poder familiar e esse daqui que foi destituído acabou chega não tem mais chance a doutrina não entende dessa forma a doutrina entende que tanto a destituição quanto a suspensão elas são retornáveis você pode voltar por quê? porque não existe pela nossa constituição sanção perpétua interessante né? como não existem penas perpétuas e isso aqui é uma pena para o pai faltoso você não pode dizer para sempre que você vai deixar de ser o pai daquela pessoa sim se você teve a adoção acabou rompeu os vínculos anteriores cancelou a certidão anterior e você fez uma nova aí não tem mais choro nevel mas se você não tem essa situação de adoção ainda e estamos pendente mesmo numa situação de destituição a doutrina entende que se os pais comprovam que não existe mais aquela situação que fez a destituição eles podem reaver o poder familiar então nesse sentido não tem muita diferença se já tiver um processo de adoção em andamento o pai tentar provar que a situação não existe no futuro grande como assim após a destruição do poder familiar ele retorna na condição de que quer provar que melhorou aquela condição inicial e já tem um processo de adoção rolando depende por isso que eu recomendo de novo o artigo que eu tinha sugerido para vocês é uma droga mas a jurisprudência entende que no momento em que essa criança ela saiu em guarda provisória para os pretendentes à adoção se já ficou um determinado tempo sei lá mais do que um mês alguma coisa assim você já criou laços de afinidade e afinidade afinidade e afetividade e aí a cristalização da paternidade sócio-afetiva passa por cima de qualquer vício isso é uma droga e por que eu digo que é uma droga porque eventualmente você tem aquela situação de um lado você tem a família biológica do outro os pretendentes à adoção e no meio você tem a criança sendo puxado como um cabo de guerra pelo braço e quem sofre são todos que sofrem mas o que mais sofre é a criança então se eventualmente você tiver uma situação dessa bom para começar que se é que você falou no processo de adoção bom enfim vamos supor que ele está querendo provar que melhorou pode ser que ele faça isso? pode entra com o processo provavelmente esse processo vai ser suspenso para que o de adoção siga eu discordo disso eu acho que tem que ser ao contrário tem que seguir o de adoção porque o restabelecimento do poder familiar é questão prejudicial mas enfim não é assim que normalmente se faz pelo menos como eu tenho visto desculpa qual que é a pergunta? então manda a situação da condenação a reinteração das condutas aí uma pessoa tenta provar que melhorou na condição que é se estabelecer assim aí a criança vamos supor que ela não foi colocada ainda em guarda provisória para esses pretendentes da adoção beleza a gente ainda está falando só sobre expectativas se não está frustrando expectativas dos pretendentes da adoção e nem a criança já foi para lá gerando suas expectativas me parece mais provável de você ter alguma chance de sucesso agora se a criança já foi para essa guarda provisória que é o estágio de convivência é difícil quase certeza que você já perdeu esse processo muito bem então teria pouca diferença entre a suspensão e a destituição eu falei que a adoção pressupõe a destituição a tutela porque nós temos três formas de colocar sua família substituta que o ECA traz guarda, tutela e adoção adoção já trouxe um pouquinho para vocês a tutela ela pressupõe o afastamento do poder familiar mas não precisa ser por destituição pode ser por suspensão o que é a tutela? a tutela é o seguinte você vai tirar a criança daquela pessoa que é detentora do poder familiar ou seja você está tirando do pai e da mãe está colocando sobre os poderes de outra pessoa que pode ser um tio pode ser um avô pode ser um terceiro que não é familiar e essa pessoa ela vai ter todos os direitos próprios da guarda ou seja ela engloba a guarda só que ela traz mais segurança do que uma simples guarda vamos entrar no direito de família o que é a guarda no direito de família? pelo menos tradicionalmente falando os detentores do poder familiar pai e mãe ou pai e pai ou mãe e mãe seja lá como é que for o arrago familiar detém a guarda da criança se eventualmente eles se separam o que eles tem que estipular? eles tem que fazer a fixação de guarda por quê? porque até que eles fixem a guarda os dois são guardiões porque os dois são detentores do poder familiar no momento em que você fixa a guarda para um dos pais você fala olha eu sou o que exerce a guarda exclusivamente e você tem direitos de visita de guarda durante final de semana e por aí vai então vamos supor que no modelo unilateral a criança vai passar normalmente fica com a mãe e vai passar final de semana com o pai durante o período em que a criança vai passar final de semana com o pai quem está exercendo a guarda é o pai então ainda que a mãe seja a guardião unilateral ela não pode chegar no final de semana e tirar a criança do pai porque durante aquele período que foi estipulado de visita ele é o guardião então a guarda ela pressupõe o direito de supor inclusive ao outro detentor do poder familiar quando você quer modificar essa guarda você faz uma modificação de guarda é entre eles tudo bem você teve mudanças jurisprudenciais e doutrinárias que autorizam que avô, tio e outros parentes possam ter a guarda não é o modelo tradicional normalmente o guardião é os detentores do poder familiar mas existe esse avanço jurisprudencial na infância a guarda que nós estamos falando não é a mesma de quando nós estamos falando do direito de família a guarda que nós estamos falando é justamente o contrário daquela do direito de família é uma guarda que deve ser conferida para a pessoa que não é a detentora do poder familiar não é à toa que a guarda entra no ECA como uma possibilidade de colocação em família substituta então quando a guarda entra como uma das três hipóteses de colocação em família substituta ela já pressupõe desde logo que não é a guarda da família se a guarda da família é a disputa entre os pais sobre quem vai exercer a guarda com exclusividade ou alternadamente ou compartilhada e por aí vai a guarda do ECA pretende colocar excepcionalmente por um terceiro e quando a gente fala em colocação em família substituta é a família substituta em relação à família natural ou seja que inclusive pode ser a família extensa por isso que essa guarda do ECA pode ser para o tio para o avô para o pretendente de adoção para o vizinho seja ela para quem for a guarda do ECA que está lá disposto no artigo 33 e seguinte ela é segundo a doutrina coloca dentre eles a Fabiana Zapata e o Flávio Fraceto em caráter especial então justamente porque ela não é aquela guarda no direito de família essa guarda da infância ela serve excepcionalmente para beneficiar a criança ou adolescente em alguma situação que ela se encontra em violação de direitos então temporariamente por prazo certo determinada pessoa vai ter a guarda dela para poder exercer aqueles direitos que a criança merece então fazer matrícula numa escola vincular no plano de saúde fazer entrada no hospital e por aí vai então basicamente essa guarda ela é utilizada para casos excepcionais em que por exemplo ninguém tem a representação processual da criança e em casos que ela se apresenta como uma medida provisória dentro de outra dentro de outro pedido como por exemplo um pedido de adoção ou um pedido de tutela então se eu entro com um pedido de adoção eu sou pretendente de adoção ou então eu quero uma tutela eu posso pedir em caráter de tutela antecipada a guarda então nesse sentido a guarda ela pode ser uma medida preparatória para adoção ou então até mesmo preparatória para tutela sempre medidas excepcionais por prazo certo ou então para determinadas situações a tutela ela pressupõe a guarda mas essa guarda que eu estou falando já não é mais a guarda do ECA é a guarda da família por quê? porque o tutor é algo mais definitivo o tutor ele exige que você afaste o poder familiar porque ele acaba aparecendo como o novo detentor do poder familiar então enquanto esse tutor aparece como sendo o novo detentor do poder familiar isso pressupõe a guarda da família vocês entendem o que eu estou dizendo? então o poder familiar ele engloba a guarda por isso que todos os pais tanto o pai quanto a mãe ele já tem o poder familiar e aí quando eles se separam você precisa determinar quem vai ficar com a guarda sobre que momentos coisa e tal isso é a guarda família a guarda infância é a guarda para determinados momentos um evento certo uma criança que foi desacolhida para um terceiro você está dando uma guarda excepcional para ele durante seis meses para que ele proponha uma outra ação uma guarda provisória alguma coisa assim quando você pega a criança por meio de adoção ou de tutela o poder familiar vem para você então se o poder familiar vem para você você ganha de brinde a adoção família ok? beleza então a tutela assim como a adoção ela é algo mais definitivo ela é o que traz maior estabilidade porque ela traz a guarda família para aquele que está pleiteando então a guarda infância ela não pode vir como uma ação autônoma ou ela vem muito raramente como uma ação autônoma porque ela vem exatamente para suprir alguma deficiência coloquei para vocês ela é uma modalidade de colocação família substituta então você não pode ter uma guarda infância dada para um dos pais é sempre para um tio para um avô coisa e tal vamos supor que nós estamos então que oração deixa eu ver aqui vamos dar um pause depois a gente retorna então